Bem-vindos a mais um episódio do Viajantes APP, um casal apaixonado por natureza que vem apresentando o que há de melhor em Minas Gerais. Eu sou o Danilo e eu sou a Brenda e hoje a gente está aqui no Santuário do Caraça. Gente, aqui vocês vão encontrar muita cachoeira, muita história e também um lobo-guará. A gente vai se hospedar aqui no Caraça hoje para ver o lobo-guará. Que sobe essas escadas aqui do Santuário e alimenta lá bem em frente ao Santuário. Temos que dar sorte, né? Pessoal, o Santuário do Caraça já tem mais de 400 anos e essa foi a primeira igreja neogótica do Brasil. Por aqui passam por ano pessoas de mais de 55 países, ou seja, o Parque do Caraça é sensacional. Tem belezas naturais e muita história. Bora lá! Agora vamos torcer para a gente ver o lobo-guará essa noite. Então fiquem ligados e bora conhecer uma cachoeira e logo depois a gente vai conhecer todo o Santuário por dentro. Tchau! Tchau! Pessoal, trilhazinha, sentido. Cascatinha é uma das cachoeiras aqui que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer Cascatinha e Prainha. Traz algumas informações para vocês. A entrada aqui do Caraça de segunda a sexta R$25,00. E sábado, domingo e feriado R$35,00. Para você que quer se hospedar e ter experiência com o lobo-guará, a gente pagou R$670,00 na suíte imperial aqui. Tem também diário de R$600,00. Para final de semana e feriado, eu não sei informar agora, mas vou deixar o link aqui do aplicativo Viajantes App, que é a nossa app com mais de 400 cachoeiras, pousadas, restaurantes. Enfim, você vai entrar lá e vai saber todas as informações que precisa. Lembrando que a hospedagem tem café da manhã, almoço e janta incluso. Vale muito a pena. Gente, é muito bom. É uma delícia. O lugar é lindo, viu? Nossa, comida boa demais. Pessoal, chegamos aqui na cachoeira da Cascatinha. A Brenda já está lá curtindo. E aí, amor? O que você achou? Gente, ela é muito bonita. Ela é muito alta, né? São várias quedas, mas está com pouco volume de água. Provavelmente porque a gente está saindo do inverno, né? A gente está na última semana de setembro, então não está chovendo. Se vocês verem as fotos lá na recepção, gente, ela é enorme de água. Até na época de seca, não começou as chuvas ainda, mas dá para curtir, né, amor? Com certeza. Gente, muito raio. O tempo está fechando. Olha isso. E a gente está a 40 minutos do Caraça. Não acho que vai dar tempo da gente voltar para lá antes da chuva. Então a gente vai precisar achar um lugar para a gente se esconder. Mas vocês sabem que quando tem chuva e raio, não é legal ficar perto nem de árvore nem de cachoeira. Então vamos ver se a gente acha algum lugar aqui. E aí E aí Tchau, tchau. E não poderia deixar de faltar aquele perrenguinho que vai de chuva. Ih, trovão. Nossa, muito raio. Cabe na água, hein? Tem umas gotas grossas. Estamos correndo contra o tempo aqui. Acabamos de chegar e olha a chuva. Não pegamos muita chuva. Pessoal, graças a Deus, chuvinha foi para apagar o fogo, né amor? Explica para a turma aí. Estava pegando fogo aqui, pessoal, no Caraça. 400 hectares foram queimados há dois dias atrás. Eles estavam já há dois dias tentando apagar e choveu hoje. Mas chegamos a tempo de experimentar uma cerveja aqui do Santuário do Caraça. A gente pediu uma stout e está uma delícia. Tem vários sabores aqui. Tem várias opções. Tem pilsen, tem lager, tem ipa. A gente vai experimentar algumas e eu vou dando um feedback para vocês. Pessoal, como a gente já tinha comentado com vocês, essa foi a primeira igreja neogótica aqui do Brasil. Ela foi construída em 1876 e o legal é que ela foi construída sem mão de obra escrava e foram utilizados elementos regionais, como quartizito, pedra sabão e mármore. Carlos Drummond de Andrade usou uma frase super interessante, que ele falou que é a igreja mais perto do céu e mais longe da terra, onde é possível se apalpar as nuvens. Lembrando que a gente está a 1.297 metros de altitude. Lembrando que a gente está a 1.297 metros de altitude. Lembrando que a gente está a 1.297 metros de altitude. Hoje aqui no Caraça, pessoal, nós ficaremos hospedados nada mais, nada menos que na suíte imperial. Esse aqui foi o quarto que Dom Pedro I e Dona Amélia ficaram hospedados na visita deles aqui em 1831. Olha que honra! Pessoal, olha quanto o nosso quarto é perto do santuário. Pessoal, olha quanto o nosso quarto é perto do santuário. Música Música Bom dia, turma! E aí, quem está animado para ver o lobo-guará por aqui? Gente, hoje é o grande dia, a gente está ansioso para ver se ele realmente vai aparecer. E eu queria trazer para vocês uma curiosidade. Olha que bacana isso aqui, gente. Isso aqui é um cacto, ele se mistura com a pedra. Olha que show, gente. Não parece jeito nenhum, né? Igualzinho a pedra. Nossa, santuário, caraça. Gente, aqui é bonito demais. Vamos tomar um cafezinho agora. Café, todas as comidas aqui, excepcional, né amor? Muito gostoso. Comida sensacional, de verdade. Se não fosse, a gente não falaria, mas a gente está apaixonado pela comida. E está chovendo muito, e quando chove o lobo não aparece. Então a gente está bem ansioso se a gente vai ver ele. Pois é, a gente veio 90% pelo lobo. Com certeza. Então bora tomar um cafezinho. E aí, ficou bom o seu lanche? Ficou bom. E aí, ficou bom. Começando o dia aqui com uma trilhazinha da Cachoeira Belpior, que é uma das majoritas aqui. E comece pelo asfalto e logo, logo a gente cai para a trilha. E o dia está bem nublado. Está uma delícia para fazer trilha, de verdade. Bem frescinha. Até um frio de um doce. Tá. Depois de um super café da manhã, bora queim mais as calorias. Será que tem um pneu longo? Não é nada, turma. Não é nada, turma. Não é nada. нам se puede ser. Depois de dois quilômetros e meio de caminhada, chegamos aqui no banho do Belchior. Ó, tem uma cachoeirinha bem gostosa ali. E olha a cor dessa água. A Helena tá meditando aqui. O lugar é lindo, viu gente? Não parece muito passar por aqui. Vou dar um pulinho ali em cima e mostrar pra vocês. A perto de cima tem outro cachoeirinho ali. O lugar é lindo, viu gente? Pessoal, e esse aqui é um mirante lindo que tem aqui, ó. Bem em frente ao Caraça. A Caraça tá ali, hoje tá meio nublado. Mas você sobe aqui e encontra aqui, ó, com a imagem de Jesus Cristo na cruz. São as três cruzes, ó. Lugar com a energia surreal. Pessoal, eu tô indo agora sentido a Cachoeira Cascatona. Uma das cachoeiras mais altas aqui. Linda. E uma trilhazinha, é a maior trilha também aqui dentro do Caraça. São quatro quilômetros e oitocentos. Então, tem chão bandado. Bora lá com nós. Pessoal, já expliquei algumas vezes sobre esses líquings aqui, ó. A Brenda, nossa bióloga aqui, vai explicar um pouquinho melhor que ela dá aula. Mentira. Contaram pra gente que os líquings, eles não têm sistema escritor. Então, eles são basicamente o retrato do quanto o ar é puro nas regiões em que ele tá vermelho. Então, quanto mais cor ele tem, mais puro é o ar de onde a gente estiver. Então, é um bom parâmetro. Olha, e aqui no Caraça tem muito deles, gente. Então, quer dizer que o ar aqui não tem poluição alguma. Dizem que onde tem poluição, qualquer sinal de poluição, eles já morrem. Não é? Sim. Bióloga. Veterinária. Depois de 5 quilômetros, estamos aqui. Uma escadinha aqui bem de leve pra gente descer, ó. De leve. Olha lá. Nossa, gente. Óbvio. Gente, mas não andou. Já foi 4 de manhã, agora mais 5, nós já andamos hoje 9 quilômetros. E agora... Tem a volta ainda, viu? Tem a volta. E agora uma descidinha. Bora. Sua vez. As damas primeiro. É, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto